Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a SCP-5K um FPS tático onde nós vamos ter que matar umas quantas anomalias que foram libertadas na área 12 que é uma instalação de pesquisa biológica e contenção especializada a nossa equipa é enviada bem para tentar suprimir que isto se espalhe para o mundo eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo e Gamers se por acaso viés a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like não te esqueças de ver o jogo por ti mesmo eu tenho um link na descrição sem mais memórias Gamers vamos lá ver então como é que está o começo de SCP-5K vamos a isso Gamers tipo como eu tenho que supostamente sair daqui mas eu não vejo nada Gamers está super super escuro no meu jogo muito muito escuro onde é que há é que é a saída tenho que andar aqui às chegas para poder descobrir ali como é que eu haveria de sair que não se via realmente nada estão-me a dizer que eu só tenho uma faquinha na área 12 eu começo com uma faquinha eu esperava que um soldado já começasse com uma arma de fogo não eu tenho que ir para a luz porque realmente no resto dos sítios não se vê rigorosamente nada de nada e há não é que nem sequer vejo interruptores para acender para poder ver minimamente alguma coisa eu não tenho autorização para entrar neste elevador está aqui o que parece ser o corpo de uma anomalia do mutante mas isto está tão escuro que dificulta mesmo a ver para onde é que é que eu estou a ir eu vejo aqui e aí eu abri uma porta que não se vê nada quer dizer já não existe quase luz nenhuma estás aqui a partir-me as luzes ainda pior se ainda tivesse aqui alguém com uma lanterna no chão ainda talvez tivesse sorte mas ninguém da minha equipa trouxe a porcaria de uma lanterna e há está fechada do outro lado o que é que eu posso encontrar aqui no gabinete e para vocês ainda deve estar mais escuro do que está para mim acho que é o acesso já posso então aceder ao elevador menos mal já tenho alguma coisa já consegui encontrar algo no meio desta escuridão absoluta agora se eu consigo encontrar o caminho de volta e há isso eu não sei oh caraças erra espera aí oh com caraças já acho que não posso virar as costas àquela coisa já e só tenho mais 3 vidas e só agora só reapareço daqui a alguns segundos credo que o bacana assustou-me mesmo já acho que aquela coisa anda para aqui já lá está ela oh credo eu não posso nem virar-lhe as costas como é que raio que eu me vou movimentar para o sítio que eu preciso de ir se eu não consigo olhar para trás gamers oh caraças credo que ele saltou-me em cima do nada já como é que eu agora chego ao elevador se esta coisa vai estar sempre aqui e eu não lhe posso debater tem a noção disso porque ele na sua forma está preparada a faca não lhe faz népia já eu agora nem sequer sei onde é que eu comecei eu não vejo nada tipo eu compreendo que o jogo queira ser sinistro e isso tudo mas se eu não vejo nada como é que raio é que eu vou mexer daqui já tenho que aumentar o brilho ao máximo para poder ver minimamente neste jogo se não estava completamente lixado gamers talvez vocês ainda vejam tudo escuro eu já não consigo ver quase nada e está aqui uma lanterna e adivinha não posso agarrá-la porque é que raio de razão tu não podes agarrar essa lanterna do chão sabes o quanto ajuda é que dava ter essa lanterna mais um cartão ou este é outro cartão não pode pegar esse cartão provavelmente porque já tenho um igual também não posso pegar a arma que este gajo tem espetado no corpo até para que raio é que eu posso agarrar é isso que eu gostava de saber porque eu não estou a conseguir encontrar outra vez o elevador tipo eu oh credo eu estou completamente perdido isto tem tantos caminhos que eu não faço a mínima ideia para onde é que estou a ir oh e aquela coisa está ali ou é outra coisa ali oh caraças não não fica fica disse eu fica demónio não finge que eu não estou aqui está bem oh caraças estou entalado não estou espera não 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 ainda por cima não tem porta nem sequer consigo fechar a porta irra moço vai-te embora pá sabes o quanto chato é que é andar de costas tipo será que se eu me afastar o suficiente ele já não vem atrás de mim oh credo ele consegue-se teleportar a grandes grandes distâncias está a tudo visto gamers não há nada que eu possa fazer para fugir dele ele está-se a movimentar está ali o elevador gamers oh sério que não vou conseguir subir por causa de uma caixinha ok com pouco de sorte ele não me está a seguir oh credo oh é sério morri do que? de uma queda estúpida foi bate tropecei nos pés do bacano e espetei-me de pescoço foi isso que aconteceu uma coisa que podiam fazer interessante é os corpos que nós encontrarmos no chão serem nossos corpos antigos de quando nós tentámos passar por aqui elevador encontrei-te finalmente já se tem vidas já não é um elevador era uma passagem para outra área espera será que eu tenho que rodar a válvula? ah vou eles têm um cãozinho e agora já consigo utilizar a faca aparentemente não era suposto sair daqui isto é só mesmo para mostrar aos jogadores o ambiente e cenas assim do que está aqui a dizer por isso não parece que há já aqui muito mais coisa agora eu quero ver então o capítulo 2 porque o jogo deixa-me de escolher entre capítulos no capítulo 2 já começamos com uma arma finalmente já tenho que restaurar o poder do elevador quantas munições é que eu tenho nisto tenho uma faca na mesma e uma MP5 munições que eu tenho para ela já não faço a mínima ideia o jogo não me diz mas ok estou pronto área 12 sala comum espera isto é mas vocês são humanos eles estão a disparar uns para os outros UX free gamers é que eu nem sei se foi estes que mataram se foi os do outro lado ainda por cima a minha MP5 na automática oh que lindo lindo headshot o gajo tinha uma a capa deixa eu ver ok vamos levar a capa uma shotgun gamers vamos levar a shotgun claramente eu sou um homem que adora a sua bela shotgun sem dúvida alguma agora será que ainda vamos encontrar alguém vivo vamos agarrar aqui eu não tenho o código vamos pôr 1,2,3,4 está errado vou ter que encontrar o código será que está aqui é o 6406 6406 nice tipo se aparece alguém com uma arma de longo alcance eu basicamente estou lixado a minha arma é de curto alcance eu vou seguir o cabo elétrico talvez isto me leve à fonte de alimentação do elevador ali acima o meu objetivo dá para chegar por aqui já está fechada do outro lado mas este gajo é um holograma ou o quê? o que é que é que lhe aconteceu à cabeça? já não posso porque provavelmente preciso de algum cartão específico alucina... alucinações o que é que me matou? o quê? já eu vou reaparecer mas o que é que matou-me? contém a anomalia dentro do centro de educação então existe aqui uma anomalia foi isso que matou-me então como é que eles querem que eu mantenha a anomalia ali dentro se eu nem sei o que é a anomalia? como é que eu vou passar por uma coisa que me aparece assim que eu entre a algum lado? ela parece ser um holograma que eu estou a ver tipo eu não sei o que é a anomalia eu ouço ruído e depois quando entre a alguma área ela aparece-me do nada a explorar os meus pensamentos e eu morro sem poder sequer fazer legalmente nada ali não posso ir isto acho que é a minha cabeça acho que realmente este é o meu personagem gamers desligar o projetor pode ajudar onde é que está o projetor? eu não tenho tempo de olhar-me para todo lado supostamente o projetor é capaz de estar destes lados mas como é que eu vou até ali? não vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer o mecaico vou desligar o projetor eu não posso aceder a computadores não posso aceder a lado nenhum tudo isto para fugir a um projetor como? como é que eu posso destruir algo que eu não vejo? sinceramente alguém me sabe dizer gamers? é que eu não sei dizer não sei, não faço mesmo a mínima ideia não, morro simplesmente morro por mais que eu dê alguma coisa ou alguém simplesmente morro não sei mesmo onde é que eu vou encontrar ali alguma coisa mas gamers eu vou ficar por aqui em SQPS 5K sinceramente o jogo parece-me interessante isto é o mais sincero possível parece ter algumas coisas coisas que eu gostava de descobrir mas o jogo ou é demasiado escuro ou não lhes dá quase possibilidade nenhuma de ver rigorosamente nada ou então é simplesmente super super confuso naquele que nós estamos a ser mortos por um holograma que passa de televisor em televisor não há realmente muita coisa que eu possa fazer o explorar é bem limitado por causa disso eu sinceramente estou curioso mas ao mesmo tempo não quero estar frustrado a tentar chegar a algum lado mas claro diz-me o que é que tu achaste daquilo que tu viste do jogo nos comentários e se gostaste do vídeo deixa o teu like subscreve se fores aqui novo e vê os links que eu deixo afixados no comentário e na descrição e também podes encontrar o link para a página do jogo eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continue a jogar e não tenho mais nada Obrigado.